Olá, povão de campos Goitacazes. Hoje o tempo está nubrado, final de ano. Mostrando para vocês aqui a lateral do Cepop. Ontem choveu um pouquinho. Acredito que hoje o tempo está fechado, vai chover alguma coisa. Esse aqui é o famoso Vila da Rainha ali. Vila da Rainha. As casas mais para lá, tem as casas boas para lá. Os terrenos aqui são caros. Bairro de 150, 200 mil reais. São terrenos grandes também. E aqui a área do Cepop. Tem essa moarte aqui. E aqui a gente está em direção ao ENF. Cepop sentido ENF. Hoje eu estou de bike. Não tem como eu virar o celular. O celular hoje vai ficar mais ou menos assim. Se eu virar vai ficar um pouco difícil para mim. Proporção e o suporte. Eu resolvi filmar agora. Aqui é a sede que eu pede. A gente vai pegar agora o Cepop sentido ENF. Vai até o condomínio Doutor Elias. Essa aqui é a Avenida Alberto Lamego. É um ventinho bem gostoso. Tem ventinho bem fresco para quem gosta. Aqui é a Monteprês. Ó. Monteprês. Aí nós temos ali ó. Condomínio Doutor Elias. Albert Lard, alguma coisa. Vasconcelos. Alguma coisa parecida. Mas o pessoal fala Doutor Elias. Esse condomínio aqui. E aqui é o condomínio da Realiza. Novo condomínio da Realiza aqui ó. É o Curumim. Reserva do Curumim. Condomínio Curumim. Tá. Aqui a frente eu acho que deve ser uma área que é um funcionamento. Mas a entrada dele eu acho que é aqui na lateral. Aqui. O pessoal do condomínio entrava aqui ó. Mas agora eles entram na outra lateral lá. Aqui é o... É o... Meu Deus do céu. É a clínica veterinária da Realiza. Aqui ó. Aqui já esse pedaço aqui todo é o... Começou a chover. Nós vamos passar ali pelo condomínio Andréa Life. Não vai dar pra não continuar gravando. A chuva fininha. Não dá nem pra... Já tá embaixando o celular. Vamos tentar limpar aqui rapidinho. A água já caiu no visor. Pronto. Caiu de novo. Vou tentar... E aqui é Chevrolet Aspen. Antes era outra. Era Servel. Agora é Aspen. Tem aqui a Nissan. E tem a Chevrolet. Tudo junto aqui ó. E ao lado... Condomínio Andréa Life. É esse condomínio. Aqui ó. A gente vai... Vai ser isso aqui ó. Aqui ó. Andréa. E aqui... Continua... A área da... Da UEM. Lá embaixo ó. Tem um outro condomínio. O carro de IP. Condomínio IP. E tá fazendo outro ali ó. Então Campos é... É uma cidade que... É rodeada de condomínios. Nessa área aqui. Do jockey. E algumas áreas de Guarujo também. A chuva tá aumentando. Aqui é o auditório... Da UEM. Ali tem... A entrada principal ali. E aqui nesse posto novo que abriram. Pra quem nunca né. Pra quem tá muitos anos fora de Campos. É um posto. De combustível que abriu aqui no... No cruzamento aqui da... Alberto Lamego. Com o... Finalzinho da Arthur Bernardes. Tá. Pegando aqui... Vai sair lá dentro do Shopping Strada. A avenida aqui ó. Vai sair lá no Shopping Strada. E aqui... Você sai na UEM. UEM. Shopping Strada. Então quem descer na Shopping Strada... Vai pegar Arthur Bernardes ali do lado do açaí. Vai sair aqui direto. Na UEM. A chuva parou um pouquinho. Aqui continua. Você vê como que é... Grande... Essa universidade. E aqui ó. É o condomínio de luxo. Previlégio. Tá. Tirando os outros condomínios que tem também. Lá no Trevo do Cepop. Tem mais de três condomínios de luxo lá. E mais esse aí ó. Que é o... Previlégio. Tá. Nós vamos chegando aqui próximo do... Condomínio... Verdes Campos. Lá na frente. Que nós não vamos até ele. Nós temos ali o... Condomínio... O Guenvi. É o outro condomínio de luxo. Aqui a gente ainda tá na lateral da UEM. O condomínio... O privilégio... Ele faz... Muro... Converdes Campos. Né. Nessa área aqui. De Campos. Depois o Framboiã no sentido Jóquer. Tem muito condomínio. É uma área muito espaçosa. Então... É... A MRV realiza... Eles... Estão importando bastante condomínio nessa área. Tá. Lá embaixo... Você vai ver o... O condomínio... O... E eu não vou até ele. Eu vou retornar aqui, ó. Porque aqui é o Verdes Campos. Tá vendo? Tem a Confortec. Toda a skin. Aqui já sai ali na portelinha. Né. O condomínio ali. Tem ali um condomíniozinho de casa. De comunidade. Agora eu vou retornar de novo. Voltando com o Alberto Lamego. Pra sair aqui. No condomínio Verdes Campos. Onde vou finalizar esse vídeo. Não esquece de... Curtir. Se inscrever no canal. E deixar o seu comentário aí. Tá bom? Um abraço aí. Até mais.